Não contrata. Não é um grupo. Na verdade é um encontro que a gente fez aqui. Não é, Luquitos? Como é que quer fazer pra contratar a gente? Não faz. Vem ver aqui a gente. É um pagode que a gente criou pra cantar o excesso dos anos 80, 90, 2000, pra cantar as coisas dos nossos pais. O que faz o tio aí, Danilo? Do Levi. Do Levi comigo. E a gente ficava convencendo o Lucas, mas ele não dava confiança pra gente. Ah, é, Lucas? Até que um dia ele deu confiança. O Lucas é aquele rapaz difícil, reservado, que não sai dando sorriso no primeiro encontro. É difícil, hein? Mas agora já tá com a gente. Tava pensando, vai que dá errado. Agora a gente vai ver se dá certo. A gente vai fazer dar certo. Vambora. Vai ser lindo. Vai ser um encontro diferente. Eu e família. E eu amo esses dois aqui. Vamos cantar e tá tudo certo. Gente, acho que a gente tá falando demais. Bora fazer pra agora? Tchau, valeu! Gente! Falou, Luiz de Paulo! Estamos juntos. Vamos começando aquele cheque, hein? Tchau, carro foi juntos. Vá, lá, 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 lá! Tchau, 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 tchau. Seu barulho, disse que a voz nos conta Seu violão, não trouxeram-se as pontas de assis E a vida de fome, da equilíbrio, da nossa nação Só que o salvo escolhe a maior capitade Tem que seguir a ferro de cara conseguida Mas eu sou Seus olhentos não se encontram mais E o salvo escolheu o outro e acabou o grande Nós cantaram nós, sim, meu Deus Seu violão, não trouxeram-se as pontas de assis Mas nós nos contamos Mas o seguinte, Santo Portilho, canta aí, vai Nós vivemos um cantor, um anor de Paulinho do som E fazer com o que vive o outro dele O nosso cantar é feliz, vai ser feliz O nosso cantar é feliz, vai ser feliz, vai ser feliz Não trouxeram-se as pontas de assis E o salvo escolheu o outro e acabou o outro E o salvo escolheu a emoção Se arroligou o outro, pra cantar, com o destino O nosso cantar é feliz Se a gente nota A gente nota A gente nota Já não se esgota Já não se esgota Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Viva a falta de uma seleção do meu peito Acorre amor, não tem jeito Nunca vai sair de mim Essa cor Viva a falta de uma seleção do meu peito Dois mortos vêm De volta comigo pra estar Estava só Não sei o que eu vou dizer Não sei o que eu vou dizer Dois mortos vêm E volta comigo pra estar Estava só Já posso me dizer No coração Não morre na minha paixão Não é pra mal Porque eu sou esse nome Eu sou uma data de amor Já me digi que é de verdade Não existe mais Amar Eu não sei se ele Eu não sei se ele Eu não sei se ele Só não É de verdade Não sei se ele Que você deixou O meu peito A dor de amor O meu peito Nunca vai sair De mim Essa dor É você Dei no meu amor Te dizer Dois cor O meu peito Só vai pra meu coração O meu peito Não posso ouvir Não tenho razão Posso atar Posso atar E que mora vai se parar Eu não me da minha Sou exame O meu peito Eu sei que não sou exame Eu estou dançar De alguém que te quer De verdade E o que eu vou te dizer Eu não estou com você Te graça por meu coração Uma exclamação Eu não posso viver sem você Não tenho razão Nenhum Eu não tenho razão Eu não estou com você A saudade Eu não tenho razão 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 Eu vou atacar esse samba agora Pra aquela mulher Que não defende de homem Para porra nenhuma da vida Você pode ser casada Pode ser sopeira Pode ser se enrolada Se quiser se enrolada Mas pode ser uma palma da humanidade Chora E aí Música 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 E agora o que é que eu faço Pra viver sem três abraços Acabaram com a história da princesa e do bebê E agora o que é que eu faço Pra viver sem teus abraços Acabaram com a história da princesa e do bebê Pra ter tanto sofrimento Se sofreram de almoço Olha o beijinho 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 Lembranças vinhadas Com certeza do que é almoço valor Tem coragem de fazer como eu fiz E agora o que é que eu faço Pra viver sem teus abraços Acabaram com a história da princesa e do bebê Pra ter tanto sofrimento Se o seu grande amor Acabaram com a história da princesa e do bebê Pra ter tanto sofrimento Se o seu grande amor Pra ter tanto sofrimento Gostaram dessa? Gostaram dessa? Gostaram de lembrar? É o seguinte Hoje meu pai tá aqui presente Queria que vocês aplaudissem Porém ele só vai chegar depois que a gente cantar tudo dele Hoje é a nossa vez Depois ele vai chegar também Porque pra fazer igual Igual é o contrário né? A gente abençou nossos pares de eles Agora é isso que a gente quer tirar Hoje eles vão ver se a gente aprendeu direitinho É isso Bora Vamos embora Quero sentir de novo Aquela antiga emoção Que me deixou A gente me deixou A lei da meu coração Me vai aliviar do que eu me pedi Só me encontrou Eu tenho sabedoria E quando eu Preciso de marinho A sua ausência A brisa pode renunciar Nosso lindo Que me deixou perdido Na escuridão O corpo do abismo da paixão Diz que eu não sou merecedor Ao do que moriço do meu coração Foi meu momento dessa vez dor Não pareceu Sofri com a separação Sei que você também sofreu Destino transformar-se a sorte do meu gerente Não vou parar Pra explicar a tentação Já dá nossos passos Já vou como já vou Fazer um sofrimento Fazer um sofrimento Fazer um sofrimento Fazer um sofrimento Nunca ignorassem por favor Passando de fora do meu cantor Não cantou Bate palma aí 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 Tá caramba aí Bate palma aí Bate palma aí Bate palma aí Bate palma aí Eu disse assim, que a vida me esqueça O amor que a gente faz Me viram não, me adem nunca mais Eu disse assim, que a vida me esqueça O amor que a gente faz Eu disse assim, que a vida me esqueça Pode mais, o amor que a gente faz Eu disse assim, que a vida me esqueça Pra te amar, me desenhar Como é que está a nossa feira, irmão? Vem, solta uma só de grite Pra te amar, um sonho de hoje Sem solidão Com minha manhã E certo de ser, canta aí E certo de ser Um homem é igual, é igual Te amei, te amei Eu te amei Eu te amei Como jamais eu vi Amor eu senti, só você, canta aí Amor eu senti Amor eu senti Senti Senti, senti Eu tenho um sonho de hoje Baixinho, baixinho, baixinho Só você Ah, pra minha manhã O vento sé A minha manhã O vento se liberta Pois o quê? Foi tão poesão Não foi tão É tão poesão O vento vai trazer Se você vai trazer Vai trazer Vai trazer Vem, 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 vem Ah, pra minha manhã O vento será em paz A minha voz não vem de ciberna Mas não foi em paz O vento vai nascer Você tá vivo E vai lá E vai pra já sair E vai lá E vai lá E vai lá Com amor Não me olha E vai lá 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 Vamos lá. 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 E aí, ó. Valoriza o músico. Vamos lá. Vamos lá.